Olha, já que a gente está falando de saúde, turma, vamos ver como é que está a vacinação contra a Covid nas três principais cidades da região? Dá uma olhada. Em Aracatuba, Prudente e Rio Preto, segue a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para trabalhadores da saúde. Em Aracatuba, esse público não precisa fazer o agendamento. A imunização é realizada das 10 da manhã às 7 da noite nos dois shoppings da cidade. Das 9 da manhã às 5 da tarde no multishop e das 8 da manhã às 7 da noite na UBS do bairro Taveira. Os adolescentes de 12 a 17 anos agendam pelo site vacina.aracatuba.sp.gov.br. Em Prudente, os profissionais da saúde que não estão na linha de frente começaram a se vacinar desde ontem. Para tomar a vacina, basta que eles procurem uma das 25 salas disponíveis na cidade. Nelas, também continuam a ser imunizados com dose de reforço os idosos com mais de 60 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. E em Rio Preto, os trabalhadores da saúde com pelo menos seis meses de imunização da segunda dose podem procurar os locais de vacinação para tomar essa dose de reforço. Nas unidades de saúde no shopping da cidade norte, das 8 horas da manhã às 2 da tarde. Nesses mesmos locais, também estão sendo aplicadas a terceira dose para pessoas acima de 60 anos, adultos com 18 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão, e as segundas doses de todas as vacinas para quem está agendado ou faltoso. A primeira dose segue apenas para cadastro no site, riopreto.sp.gov.br. Tudo bem detalhadinho, tintim por tintim, para você não se perder aí na questão da vacinação da sua cidade. Lembrando que a nossa transmissão é feita para mais de 200 cidades aqui da região, então é bom você procurar o calendário aí do seu município, afinal ele varia de cidade para cidade. Então, vamos lá.